Tá aqui ó, meu Mormai M1 edição 1979, lindo, 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 olha que coisa linda, presta atenção, presta atenção, olha que capacete lindo galera, olha o acabamento desse capacete, sabe o que esse capacete já fez, seu Zé, olha, olha essa caidinha aqui ó, que linda, olha que linda, aqui ó, ó a coisa linda, e ele vem com a viseira fumê, esse aqui veio com a viseira fumê, tá, esse aqui quem me mandou foi o pessoal da Mormai, beijo galera da Mormai, Motorsports, e você tem que comprar a viseira à parte, tá galera, esse aqui não vem, Vocês tão vendo o íconezinho, ó, ó o ícone aqui ó, peraí, ó, tá vendo? Aí ó, ó o ícone aqui ó, tá vendo? Esse é o ícone do óculos, então ele serve pra óculos de grau, óculos de sol, tá vendo o ícone? Então quem usa óculos não vai ter problema nenhum, eu vou colocar aqui agora, o capacete, e vou usar óculos da vovó, então vou vestir aqui pra vocês, e vou colocar, é bicomposto viu Thales, vou colocar aqui agora, com fone tudo hein, e eu tô com fone de ouvido, olha que legal, e ele não ficou apertado com fone, tô usando o fone aqui, E ó, óculos da vovó, tranquilo Ajuste micrométrico Ele ainda vem com um, uma coisinha pra você prender aqui, pra não ficar solto né, então você coloca o ajuste da fivela, todo bem acabado, galera, olha o acabamento ó, olha o acabamento, tá vendo? É um capacete muito bem acabado, aqui, entrada de ar, entrada de ar, aqui em cima, essa entrada de ar central, ela proporciona muito mais refrigeração do que aquelas entradas menores, Deixa eu botar aqui no lateral ó, e ele tem ó, defletor de, é o pessoal chama de narigueira né, mas esse defletor de, do ar das narinas né, muito bom, ele não é tão pequeno, nem também não é tão grande, e o mais legal ó, Não aperta a mente, quando você usa óculos, ele não fica apertando a mente, então, essa é a vantagem desse capacete, poucos capacetes no mercado, dão essa possibilidade de você usar óculos sem problema, eu vou colocar um outro tipo de óculos aqui, tá, vou colocar um outro óculos, aqui, ó, tá aí, outro óculos, Dá pra fechar, aí, normal E é muito, muito levinho, muito leve Ele tem essa entrada aqui, essa entrada de ar Tira o óculos E eu tô com fone de ouvido Agora sai, o fone agora vai sair Caiu E eu tava com fone de ouvido, viu, ó, aqui ó Tava com fone de ouvido e não deu problema, ele aceitou o fone de ouvido Muito bom Ele não aperta, galera E é um dos poucos capacetes também que... Cadê o fone? É um dos poucos capacetes que eu posso usar um fone de ouvido, porque eu uso um fone intra-auricular durante as minhas viagens, por causa do barulho do vento Esse barulho do vento constante, ele pode ensurdecer com o passar do tempo Então eu uso fone de ouvido intra-auricular E com ele, problema nenhum, tá O nome do modelo é M1, tá, Thales M1, Mormai M1 E esse grafismo, eles têm vários grafismos, tá Tem o Tiger, que é o que eu uso, o outro que eu uso com a câmera E tem esse que é a edição de aniversário 1979 A KM Motoshop entrega pro Brasil inteiro Vocês podem acessar agora www.kmotoshopbahia.com.br E se vocês não acharem o modelo que vocês querem lá na KM Pode mandar mensagem que eles vão, eles conseguem o modelo e eles mandam pro Brasil inteiro Ainda tem desconto pra inscrito Entre em contato com eles, tem o WhatsApp, tem tudo E galera, eu fiquei bem impressionado com essa qualidade do capacete Mormai Além de ser um capacete seguro, ele é muito, muito confortável E a beleza, a questão estética, pra quem gosta Eu sei que vocês gostam da parte estética, né Olha essa coisa linda, galera Vocês que se importam muito com a questão estética A galera da moto carenada Olha isso aqui, galera Isso aqui é lindo demais Dá pra carenar, legal E hoje, eu gravei com uma custom Gravei com uma moto custom Não fica feio, não fica estranho Então o capacete desse ficou lindo na moto custom E quem quiser ver as fotos que eu tirei Vai lá no meu Instagram Arroba Chico Sepúveda Eu coloquei as fotos de hoje Lá no meu Instagram Arroba Chico Sepúveda E eu fiz vídeo com esse capacete Eu estreiei esse capacete hoje Muito legal, muito bonito Tem outros grafismos, tá Pras meninas E aí, tem menina que gosta de capacete assim Todo preto fosco Mas tem menina que gosta Tem florido, tá Tem uma versão floral Floral, na realidade É lindo, tá Tem muitos grafismos Vale a pena É um jabazão isso que eu tô fazendo? É Mas galera, é porque o capacete é bom Eu não ia nunca mostrar pra vocês Um produto que não fosse realmente bom E eu sei que quem usa óculos Quem precisa usar capacete com óculos Eu já precisei Hoje eu não preciso mais usar óculos pra rodar de moto E eu sei a dificuldade que é Então vocês estão vendo o ícone aqui Esse ícone aqui que faz a diferença Quando você for comprar um capacete Várias pessoas deixaram de comprar algumas marcas Porque aperta demais E aí você fica literalmente com a mente apertada Com o óculos, a haste do óculos apertando Dói essa parte de trás do ouvido, da orelha, né Da orelha, fica doendo pra caramba Não vai acontecer isso com o capacete M1 da Mormay Não tem como isso acontecer Então eu recomendo Acessem Kmmotoshopbahia.com.br E se vocês não Se vocês quiserem investir Busquem o capacete na loja da sua cidade M1 da Mormay, tá Mormay Motorsport Capacete M1 E seus grafismos E vai lá também no site da Mormay Tem um site da Mormay E tá aqui na descrição, tá Qualquer dúvida, o pessoal da Mormay Tem lá também o Instagram da Mormay Motorsport Manda um DM pra eles É um direct message Manda pra eles Tira dúvidas Os caras da Mormay Eles estão sempre atentos a tudo Eles Eles respondem mesmo A galera é muito atenta O pessoal do marketing da Mormay E um beijo Parabéns a todo mundo da Mormay E eu vou fazer o meu pedido, tá Ao pessoal da Mormay É um pedido Pedido Por favor Traga uma jaqueta Uma jaqueta de verão Porque eu quero usar um capacete desse Com um grafismo Da Mormay Numa jaqueta de verão Pira aí galera Aqui no meio A marca da Mormay O grafismo desse Laranjão assim Lindão Show de bola E combina com qualquer tipo de moto